Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre porcentagem. Vamos fazer a leitura do enunciado. Do salário bruto de Paulo são descontados INSS 4%, FGTS 8%, Imposto de Renda 15%. Após esses descontos, Paulo recebe o salário líquido de R$ 2.190. O salário bruto de Paulo é... aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O que a questão pede? Professor, a questão pede o salário bruto de Paulo. Você lembra o que é o salário bruto? O salário bruto é quanto uma pessoa ganharia se não fossem descontados os impostos. O que é que nós sabemos? Sabemos que são descontados 4% de INSS, 8% de FGTS e 15% de Imposto de Renda. Sabemos o valor do salário líquido de Paulo? Sim, o salário líquido de Paulo é R$ 2.190. O salário líquido é o valor que de fato ele recebe depois que já são retirados os impostos. Perceba que a porcentagem de cada imposto incide sobre o salário bruto. Podemos juntar todos esses impostos e dizer que 27% do salário bruto de Paulo corresponde ao que ele paga de impostos. Pois 4% mais 8% mais 15% é igual a 27%. Então 27% corresponde aos impostos. Esses 27% incidem sobre o salário bruto. Então 73% do salário bruto é o que ele de fato recebe. Isto é, 73% do salário bruto dele corresponde ao salário líquido. O salário bruto é o todo. O todo corresponde a 100%. Como 27% ele paga em impostos, O complementar disso para 100%, ou seja, 73% é o que ele recebe, ou seja, o seu salário líquido. Para resolver o problema, agora podemos usar uma regra de 3 simples. Vamos usar a letra X para representar o salário bruto de Paulo. Assim, X corresponde ao total do salário bruto. Assim, X corresponde a 100%. Sabemos que ele recebe, de fato, 2.190 reais. Este é o salário líquido. Como vimos, o salário líquido corresponde a 73% do salário bruto. Os outros 27% são os impostos, né? Agora nós temos tudo pronto para resolver. Basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Veja, 73 vezes X é igual a 2.190 vezes 100. Agora, 2.190 é um número natural. Quando a gente multiplica um número natural por 100, é muito fácil. O produto vai ser aquele número, só que com mais dois arinhos ali no final. Então, 2.190 vezes 100, acrescentando os dois arinhos, a gente fica com 219.000. Então, 73X é igual a 219.000. 73 está multiplicando o X, passa para o outro lado dividindo. Então, X é igual a 219.000 dividido por 73. Essa é uma divisão que a gente resolve com tranquilidade. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui, um link para um outro vídeo, no qual eu explico essa divisão detalhe por detalhe, ok? O resultado dela é 3.000. Portanto, o salário bruto de Paulo é 3.000 reais. O item correto é o item B. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!